Onde eu esperei, vejo meu olhar E calmo a esperança de te encontrar Sinto com meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho da janela e vejo meu olhar E liga de estrelas e tu assoprar Meu Deus me diga por favor Como posso a encontrar? Tudo azul Lindo como a flor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a flor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Pelo amor Pelo amor Estava pensado em uma esperança que eu vou te encontrar De te encontrar, amor, então vou te encontrar Tudo azul, brilho como a cor do mar Doce como o mel da flor, então vou te encontrar Tudo azul, brilho como a cor do mar Doce como o mel da flor, e pra sempre vou te amar Na dança é des, na dança é des O Norte tem hoje a remix, remixando as melhores E aí E aí E aí